Então, aqui olha o que nós fizemos aqui, tá? Nós temos um espaço total aqui de um metro e sessenta, mas ele acabado depois, acabado depois, ele tem oitenta centímetros. Eu vou mostrar para vocês o gabarito que nós fizemos lá em cima. Então, nós temos aqui uma altura que vai ser uma altura acabada de um metro e oitenta. Depois que fizeram o contrapiso desse galpão, nós vamos ter um metro e oitenta acabado, ok? O que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo? Olha, vocês podem reparar que nós fizemos um lastro de concreto aqui, tá? Esse lastro aqui a gente fez com sete centímetros, esse lastro. Por que, Tatiana, que você fez isso? Para a gente conseguir trabalhar melhor. Então, ele se encontra nivelado, esse chão, e aí a gente já descontou para a gente depois, quando entrar aqui com uma camada de concreto, nós vamos entrar com uma camada de vinte centímetros aqui em cima desse lastro aqui, tá? Então, o que nós vamos ter aqui nesse fosso? Vocês podem reparar que nós temos aqui a nossa terra desse lado e a nossa terra desse lado. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui como se fosse um muro de arrimo, tá? Para ele segurar a pressão que vai vir dessa terra tentando tombar esse muro que a gente vai levantar aqui, ok? Então, vocês podem ver agora essas valinhas aqui. Essas valinhas aqui, elas nada mais são do que uma viga de equilíbrio que vai ter. Eu vou ter um pilar aqui, vou ter um pilar aqui, tá? Vou abrir mais aqui para poder eu conseguir colocar um pilar aqui. Esse pilar, ele tem 40 por 15. Então, esse pilar, ele vai vir aqui 40, na maior seção dele, vai ficar virado para cá, tá? Os dois, com a espessura de 15 acabado. Eu tenho uma viga de equilíbrio aqui, que essa viga de equilíbrio, ela vai servir para quê? Ela vai servir para equilibrar e sustentar esses dois pilares aqui por conta do empuxo, né? A terra vai tentar jogar esses pilares para dentro e essa viga de equilíbrio, ela vai estar equilibrando, o nome já diz, vai estar equilibrando esse momento que vai ocorrer aqui embaixo no pé desse pilar, tá? Então, a gente vai ter o pilar aqui, nós vamos ter pilares aqui, nós temos uma distância de uma para outra de 1,60m. E como que vai ser feito aqui? Vou mostrar para vocês, numa próxima agora, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a gente já ter colocado essas vigas aqui. Mas aqui vocês podem reparar que nós cavamos um pouco mais fundo do que esse lastro. Por que que eu fiz isso? Porque essa viga, ela tem de altura 40. Então, eu vou ter daqui para cima, desse lastro aqui para cima, eu vou ter 20 centímetros de contrapiso. Então, 20 centímetros de contrapiso, eu tenho que colocar ela para baixo mais 20 centímetros, tá? Porque ela vai acabar faceada com esse concreto que tem aqui, ok? Então, nós já cavamos aqui os 20 centímetros, vamos colocar ela junto com os pilares e vamos concretar isso tudo aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, a gente tem aqui um comprimento total de 6 metros acabado por 1,60m de largura, tá? E nós temos aqui uma altura de 1,80m acabado, ok? Então, ali nós temos uma, duas, três e nós temos quatro vigas de equilíbrio. cada, cada, cada viga, ela comporta dois pilares, então a gente vai ter dois, quatro, seis, oito pilares em cada fosso. Quando nós chegarmos a três fiadas de bloco, nós vamos ter uma nova cinta, uma cinta intermediária, passando, travando todo ele, depois vai ter o complemento com bloco e vai ter o bloco canaleta em cima, onde nós vamos finalizar esse 1,80m, ok? Agora, pessoal, olha, nós já temos os nossos pilares colocados no lugar, toda a armadura dele, pilar e viga, tá? A viga, vocês podem reparar, ó, ela tem essa altura aqui de 20 centímetros para baixo. Nós colocamos embaixo um berço de brita, para não apoiar diretamente na terra. Nós vamos concretar toda essa viga, já fazendo aqui o nosso concreto. O nosso concreto, ele vai passar por cima dessa ferragem aqui, tá? Onde não vai ficar aparente mais essa viga aqui. Então, essa viga aqui, ela, nesse tamanho aqui, ela está com 35 centímetros, tá? Na ferragem, está com 35 centímetros por 10, para depois ela ficar com 40 por 15, por conta do concreto que envolve ela, ok? Então, aqui, olha, nós temos os pilares na maior seção dele, trabalhando na direção da viga de equilíbrio, está trabalhando nessa posição aqui, tá? Todos eles, olha, 2, 4, 6, 8, ok? E 4 vigas de equilíbrio. Qual a ferragem da viga de equilíbrio? Nós estamos trabalhando, aqui vai ficar melhor para vocês verem, olha, nós temos aqui, olha, 3 barras de 10 milímetros, tá? Essa 3 barras de 10 milímetros aqui é o 3 oitavo. Então, nós temos 3 barras de 10, 3 barras de 10 embaixo. O espaçamento do estribo aqui, esse estribo é de 5, é de 5 milímetros, nós estamos trabalhando com o espaçamento aqui a cada 15. Nós temos também a nossa, a nossa malha aqui embaixo, que muitos conhecem isso como um radier, tá? Na realidade, a função dele aqui é o radier realmente, tá? Então, vocês podem reparar, olha, nós temos as pontas dele virada a cada 15 e nós temos na seção dele, nós temos na seção aqui, que é a seção negativa, a gente tem os ferros de 10 e na seção positiva, a gente tem um ferro que a gente faz o estribo de 5, tá? Então, a gente tem essa malha aqui, ela formada, que é o nosso radier, espaçamento a cada 30 centímetros, tá? Seja no positivo, no negativo, a cada 30 centímetros, fechamos toda essa malha aqui com 1,60 metros e nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos concretar todo esse nosso radier aqui. Ô, Tatiana, mas você falou que é 80 centímetros só, que vai ser desse corredor, onde a pessoa vai entrar aqui e vai poder trabalhar fazendo a manutenção de troca de óleo, troca de óleo do carro. Então, o carro vai entrar aqui, a roda dele vai ficar aqui em cima, tá? Ou seja, posicionada em cima desse pilar, vai estar posicionada e eu vou ter esse vão aqui para poder trabalhar e fazer a troca de óleo, ok? Então, por isso que a gente coloca a ferragem do pilar, o posicionamento do pilar, nessa direção, junto com a nossa viga de equilíbrio também, tá? Outra coisa que vai surgir aqui também, que eu vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. nós vamos ter blocos de concreto, não começando aqui, mas começando aqui. Então, nós temos um bloco de 14. Então, esse bloco de 14, ele vai ser faceado aqui no concreto, daqui para dentro. Se eu tenho 40 centímetros de pilar e tenho um bloco de 14, eu tenho 26 centímetros ainda para trás. Esses 26 centímetros para trás, eu ainda vou ter terra entrando aqui atrás para poder fechar todo esse espaço aqui de trás. Por isso, que todos os nossos blocos que vão ser levantados, a gente vai trabalhar como se fosse uma parede de contenção, tá? E que isso eu vou mostrar para vocês também. Por quê, Tatiana? Porque todo esse aterro que vai vir aqui atrás, ele vai fazer uma pressão para que esse bloco aqui, ele também, ele caia todo para dentro, porque a força da terra, né? Que é o empuxo, vai fazer o quê? Ele tende a jogar isso tudo aqui para dentro, né? Ele fazer isso aqui. O topo do pilar não vai fazer, porque a viga de equilíbrio já está segurando, mas em compensação, a parte do fechamento aqui, eu também tenho que fazer essa contenção. Por quê? Porque corre o risco dessa terra que está aqui atrás, toda essa terra que está aqui atrás, a pressão dela vai ser para fazer isso aqui no bloco. Então, eu tenho que manter ele assim. Então, como que eu mantenho? Permanece no vídeo que você vai ver aqui como que a gente vai fazer o levantamento aqui, tá bom?